O curso Treinamento de Jardineiro ensina os procedimentos e as técnicas necessários para o correto planejamento, implantação e manutenção de diversos tipos de jardins. A coordenação técnica é do professor Eduardo Elias Silva dos Santos, engenheiro florestal, especialista em jardinagem e paisagismo, e instrutor de cursos de treinamento de jardineiros e paisagistas no SENAR e SEBRAE. Conheça os conteúdos abordados. O módulo O Jardim ensina a história da jardinagem, o conceito de paisagismo, os estilos de jardins e as características das principais plantas que compõem o jardim. No módulo Ferramentas do Jardineiro, você conhece os equipamentos e utensílios utilizados no trabalho de jardinagem e os cuidados que devem ser tomados na escolha e manutenção das ferramentas. No módulo Técnicas de Plantio, você aprende todas as etapas de plantio no jardim, desde a marcação do terreno, passando pela preocupação com a nutrição e adubação da planta, até o plantio e transplantio. O módulo Controle de Invasoras ensina as principais técnicas para controlar as plantas invasoras em um jardim. O módulo Adubação mostra os tipos de adubação de manutenção que podem ser feitas num jardim e ensina como executá-las. No módulo Irrigação, você aprende sobre o planejamento, as técnicas e os equipamentos utilizados na irrigação de jardins. O módulo Podas ensina as regras básicas para a poda ser bem feita, os tipos de poda existentes e os cuidados após esse processo. O módulo Controle de Pragas e Doenças ensina como identificar as pragas e doenças de maior incidência em jardins e os métodos de controle para as mesmas. Por fim, no módulo Estratégias de Trabalho em um Jardim, você aprende a avaliar um jardim, os tipos de procedimentos de manutenção, como fazer e apresentar o orçamento, quanto cobrar e as estratégias de trabalho mais adequadas. Os conteúdos apresentados neste curso são de grande utilidade para você, jardineiro, que deseja aprimorar seus conhecimentos e práticas para a criação e manutenção de belos jardins. Então, aproveite essa oportunidade, estude e torne-se um especialista no ramo da jardinagem. Música Música